Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e nesse vídeo eu venho trazer dicas de como deixar a sua decoração mais despojada. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E na descrição do vídeo a gente tem cupom de desconto dos nossos parceiros pra vocês. Então vamos lá, gente. A primeira dica que eu trago pra tirar, sim, a nossa casa daquela decoração comum, que todo mundo tem igual, sabe? É comprar a mesa e as cadeiras separar. Acontece que muitas vezes a gente acaba indo lá na loja comprando aquele conjuntinho de mesa e cadeira. Muita gente faz isso. Então o que acontece? A sua casa fica muito comum por isso, né? Porque todo mundo fez a mesma coisa. Então comprar a mesa e as cadeiras separadas já dá um tchã diferente, já fica super legal. Já sai do comum. Trouxe uma imagem de referência aqui pra vocês. Olha só que linda essa sala de jantar ali, com a sala de estar. E dá pra ver que essa cadeira foi comprada separada da mesa, né? Combinou muito bem, ficou muito bonita essa cadeira rosa aí, nessa decoração toda mais cinza. Deu um tchã diferente. Então às vezes você coloca aquela mesa com cadeira padrãozinha que você já compra o kit junto, já não fica tão legal. E isso aqui já deu um tchã totalmente diferente pra decoração. Outra dica que também é relacionada a mesas e cadeiras, pra você dar um tchã diferente aí na sua decoração, é usar cadeiras diferentes na mesa. Como assim, Carol? É você não usar todas as cadeiras no mesmo modelinho. Mudar o modelo da cadeira. Por exemplo, nas pontas, se você for comprar uma mesa retangular. Então nas pontas você coloca uma cadeira diferente do restante das outras cadeiras. Fica super legal, gente. E dá um tchã totalmente diferente também. Pode ser um modelo diferente, pode ser uma cor diferente. Trouxe aqui essa imagem de referência pra vocês. É uma casa muito bonita, muito legal. Porque tem uma mesa aí de madeira com os pés de ferro. Que as cadeiras da mesa são pretas, então são seis cadeiras. E a da ponta é tipo uma cadeira com braços de palha, né? Dá pra ver que é até o mesmo estilo, só que aí é uma de palha, que tem braços. Então ela dá um tchã diferente. Ainda assim, como vocês podem ver, trabalha o mesmo estilo de cadeiras, mas é uma cadeirinha um pouquinho diferente nas pontas. Isso já vai deixar a sua decoração mais despojada e fora do comum. Agora tem uma coisa que acaba sendo um pouco difícil aí da gente conseguir incluir na decoração. Que é procurar quadros que tenham a sua identidade. Quadros autênticos. Não aqueles quadrinhos que tá todo mundo usando. Aqueles quadrinhos comuns que você já compra o kitzinho de dois, de três, que você já viu na casa de todo mundo. Pois é. Então é você trazer alguma coisa que tenha a sua identidade, sabe? Uma coisa que você bate o olho e fala, nossa, isso trouxe uma conexão comigo. Então, quadro, decoração é isso também. É trazer uma conexão com você. Então trazer uma coisa diferente, legal. Até uma forma diferente de colocar os quadros que traz um pouco aí da sua personalidade. Eu trouxe aqui essa imagem de referência. Olha que legal. Ele não se contentou só com um quadro lá no canto. Trouxe dois quadrinhos pro outro canto do sofá. Uma forma autêntica, diferente de colocar os quadros. E quadros que não tem aquela estampa comum que todo mundo tá usando, sabe? Então é uma coisa legal. E mais uma dica dentro disso é, às vezes, você procurar uma imagem que você gosta na internet, levar em uma gráfica, imprimir e depois mandar enquadrar, né? Colocar uma moldura. Vai ser uma coisa diferente que dificilmente você vai ver alguém com igual. E dentro disso também, né, gente? Formas diferentes de usar o quadro faz muita diferença. Do que só aqueles três quadrinhos, aqueles dois quadrinhos, né? Já tira a sua decoração do comum aí. Deixa ela mais despojar. Tem uma forma diferente de colocar o sofá, que não é pra todas as pessoas, mas é uma dica aí que muita gente acha que o sofá tem que estar encostado na parede sempre. Às vezes, se você fizer uma forma diferente, desencostar o sofá da parede, colocar ele um pouco mais próximo do rack, deixar até uma circulação liberada, porque, às vezes, o rack tá aqui, o sofá tá aqui, aí tem uma porta no canto que a pessoa vai ficar passando na frente da TV, sabe? E fica uma circulação ruim. E se você colocar o sofá um pouquinho mais pra frente, já faz diferença, essa porta já não vai atrapalhar. Então, isso é uma coisa muito legal de você testar, de tirar o sofá da parede. Trouxe uma imagem de referência aqui pra vocês. Olha que linda essa sala de estar. Então, ela é bem grande já também, mas colocou o sofá ali, uma mesa atrás, com banquetas e virou uma mesa de trabalho. Às vezes, você tá precisando de um espacinho de home office aí na sua casa e olha que legal, assim. Não pra trabalhar o dia tudo, que eu acho que não é confortável, né? Mas pra fazer um trabalho ou outro, ou até refeições. Fica legal ali também. E falando de decoração despojada, diferente, que tal uma cor de sofá diferente? Se é daquele comum, beige, off-white, cinza, marrom, né? Que a maioria das pessoas compram. Se você quer ter essa decoração despojada, diferente, traz uma cor de sofá diferente. É um pouquinho mais difícil de decorar? Talvez, mas você vai conseguir. Eu confio no seu potencial. Trabalhe uma paleta de cores bem legal aí e traz uma cor de sofá diferente pra sua sala. Que isso eu tenho certeza que já vai fazer diferença na decoração comum de todo mundo. Olha que lindo esse sofá laranja com tapete azul. Os quadrinhos têm toques de laranja também, um aparecimento queimado. Achei chiquérrimo, gente. O doguinho ali, a coisa mais fofa. Então, assim, tá uma coisa chique, bonita e diferente. Não é comum você ver esse sofá laranja por aí, né? Esse jogo de laranja com azul, ela dá muito certo. Dentro da colorimetria, eles combinam muito bem. Eu tô até pensando em trazer um vídeo sobre isso pra vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo sobre combinações de cores. Outra coisa que vai tirar a sua decoração do comum é não usar só quadros na decoração. Traz aí, gente, uma escultura. Traz uma peneira de palha. Traz um espelho. Traz pratos na parede. Traga coisas diferentes do que só aqueles quadrinhos. Isso já vai deixar a sua decoração mais despojada, diferente. Eu indico muito isso pros meus clientes da consultoria, né? Uma parede a gente põe quadro, ok. Na outra a gente vai colocar outra coisa, pra não ficar só quadrinhos ali. Então, eu sempre penso em alguma coisa pra variar a decoração. Eu trouxe essa imagem aqui de referência. Olha que linda essa sala de jantar com pratos em cima da lareira, né? A lareira não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, mas vocês podem colocar na sala de jantar. Vocês podem colocar em alguma parede que tá vazia ali na decoração da casa de vocês. Numa varanda gourmet. Fica super legal. Não só os pratos, gente. Tem uma variedade super grande de decorações pra você colocar na parede. E antes da gente ir pra última dica, se você tá precisando tirar a sua decoração do comum, né? Dá um upzinho, minha consultoria vai ajudar você. É só você acessar o caroespris.com. Lá explica tudo como funciona a consultoria e também tem o valor dela. E se você tá assistindo pela TV, é só você apontar o seu celular pelo QR Code que tem aqui na tela. E lembrando que esse mês de junho a gente tem cupom de desconto pra vocês. 15%. Lembrando que as vagas são limitadíssimas. A última é você fazer uma pintura diferente. O pessoal acaba indo lá, pintando só as paredes, tá tudo certo, da mesma cor. Mas não faz uma coisinha diferente. Eu garanto pra vocês. Faz diferença, sai do comum, fica despojado. Eu gosto bastante. E eu trouxe duas referências aqui pra vocês. Essa primeira é do quarto. Olha que legal, não só a parede, mas o teto também foi pintado. O laranjinho um pouquinho mais claro. Eles desceram um pouco do laranja e vieram com o laranja mais forte centralizado na cama. Essa cama não tem cabeceira. Então, essa pintura virou a cabeceira da cama. E uma coisa super diferente que eu amei também é que eles colocaram cadeiras como mesa de cabeceira. Então, olha que legal, se tem um conjunto de cadeiras que você armou em alguma loja de móveis usados, ou era da sua avó, do seu avô, do seu tio, enfim, e não tá combinando com o restante da decoração, pode virar uma mesa de cabeceira. Eu achei super legal. E, por último, essa imagem aqui traz uma sala de estar super fofa no cinza e rosa, que traz um sofá no cinza, uma poltrona no rosa e uma pintura super diferente ali no canto da parede, né? Então, tem um quadrado que vaza pras duas paredes, mais um quadrado de um rosinha diferente ali no cantinho e algum joguinho de luminárias no canto também. Então, só esse pedacinho pintado de rosa já faz uma grande diferença. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo também. Se você chegou agora, não deixa de se inscrever. E, gente, estamos com mais de 80 mil amigos aqui que amam decoração, mas eu tenho certeza que você tem uma vizinha, que você tem uma tia que também ama decoração e não conhece o nosso canal. Vamos ajudar a gente a chegar aos 100 mil aqui, pra gente receber aquela plaquinha maravilhosa que tá aqui, ó, viu? A gente vai colocar no cenário. Então, é isso. Desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.